As crianças do Parque das Nações e bairros vizinhos tiveram um domingo diferente nesse 12 de outubro. Elas receberam pipoca, algodão doce e se divertiram em uma festa organizada pela Igreja Assembleia de Deus em parceria com a empresária Janaína Molinari. Foi ela quem conseguiu com os clientes e amigos cerca de 650 brinquedos para as crianças carentes da zona sul da cidade. Muito felizes hoje com a entrega dos brinquedos para as crianças. E agradecer a todos os amigos que participaram dessa campanha com a gente. Estava sendo muito legal. Sem dúvida nenhuma eu fico muito feliz. Desde quando meu pai já fazia esse tipo de obra e agora sinto na minha família, principalmente as minhas irmãs, as minhas filhas, junto com a instituição religiosa séria de uma comunidade que realmente precisa de cada vez mais carinho e nada mais que no dia de hoje poder deixar uma criança feliz. Eu acho que a gente se sente realizado, o coração fortalecido. A brincadeira foi animada por vários voluntários. Alguns se vestiram de palhaço para a alegria das crianças. Graças a Deus Deus está honrando a gente. Esse trabalho agora tirando o papel de palhaço, falando como o Bruno Marques mesmo. Graças a Deus é gratificante fazer esse trabalho porque a gente vê a alegria das crianças. Às vezes, muitas vezes, na nossa infância a gente não teve isso. E graças a Deus, dessa oportunidade que essas crianças estão tendo, muitas das vezes muitos não podem comprar um presente. Bom, é muito bom estar participando, fazendo esse trabalho para a alegria das crianças, porque eu acho que é muito importante para a gente, né? Ajudar, poder ajudar quem precisa, poder ajudar quem não tem condição. Nossa, que palhaço! E é isso aí, né? Graças a Deus estamos aí firme e forte na presença de Deus e ajudando quem precisa. Esta festa no dia da criança já foi um sucesso. E o pastor espera repetir a dose no Natal, só que com a meta de conseguir 2 mil brinquedos. Já estamos lançando já um projeto para 2 mil crianças para o dia 25 de dezembro, Natal. Mas nós contamos com o seu apoio, com a sua colaboração, que vai ser uma benção muito grande e Deus vai te abençoar poderosamente. Música 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 Música